Oi, oi rapazinhas do meu canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui no meu canal. Hoje eu estou aqui no Thor of Hell pra gravar um desafio que foi pedido lá no meu canal. E a pedido da Nubitinha Games, eu vim fazer o desafio que ela me pediu que foi. Lari, faz o desafio gastando seus pontos em efeitos. Manda um salve, um salve pra você, sua linda. E eu vim aqui, seu pedido, gravar o desafio. E bom, eu juntei alguns pontinhos e bom, eu vou começar a subir a torre e quando começar a terminar a partida, eu vou comprar um efeito. Então vamos lá. E enquanto eu começo a fazer o desafio, já se inscreve no nosso canal, deixa seu foco e seu like, ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo, compartilha com seus amigos, peçam ideias e sugestões aqui nos comentários. E se você quer jogar Roblox comigo, é só você seguir a minha personagem, Marifox, que vai estar passando aqui também o nick da minha personagem. Então vamos lá fazer o desafio. Raposas! E venham fazer parte da família Raposo, se você é novo por aqui. Ok. Meu Cristo! Galera, e vocês, que fases do Thor of Hell, ou que fases vocês não gostam? Eu não gosto muito dessas fases que tem lasers, porque simplesmente nos atrapalha muito. e deixa a gente nervoso, que é o meu caso. Oh, meu Deus, Karma! Oxi, oxi, caros, gente, caro! E, sim, alguém já ativou... Eita, mais fases de laser. Eu falo pra vocês que eu fico nervosa com esse trem. Eu fico nervosa nas fases de laser. Eu tenho medo da meu personagem relar o pezinho. Né? Porque, assim... Quando a gente tá poloniando no mesmo tempo, o personagem move o pezinho pra frente. Então é fácil, sim, nós relar o pé. Ai, meu Deus do céu. Tá. Ah, tá. Já sei até que fase que é essa. Quer ver? Ai, que medo, galera. Eu tenho medo de cair nessas fases que vocês não têm ideia. Tá. Jesus, calma. Vamos com calma. Ok? Ok. Subi. Misericórdia. Quase. Tá bem? Aqui. Aqui. Opa. Aí. Essa fase de laranja é tipo... É. Sério, eu nem acredito que eu consegui chegar a tempo no topo. Ok. Como eu consegui chegar, eu já vou comprar um efeito aqui. Pera aí. Vamos lá. Primeiro efeito compradinho. Consegui um efeito amarelo. Mas eu acho que já tinha essa trilha amarela. Eu não sei. Eu sempre confundo os efeitos. Ativar a torre. Agora sim. Ativei. Olha que legal o look dessa garotinha. Então, bora pra outra partida. Começou aqui. E bom, bora pra outra partida. Oh, meu Deus. Pera aí que eu sempre, né? Subo o pé do lado errado nessa fase marronzinha. Essa fase primeira é tranquilinha. Mas, né? Temos que tomar cuidado com as fases a seguir. Ai, meu Deus. Calma. Carma. 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 Tuturo bom. Cheguei. Que fase é essa, gente? Ah. Ok. Essa fase a gente tem que ter muita paciência. Meu Deus do céu. Ok. Conseguimos. Misericórdia. Ai, meu Deus. Calma. Carma. Carma. Nada de pânico. Carma, pessoal. Carma. Não se fique... Não fiquem nervosos. Ai, eu não enxergo. Opa. Minha filha. O que você fez aí? Meu Deus. Ok. Ai, meu Deus. Eu não acredito que a gente subiu pelo lado errado. Ui, eu tenho medo de cair nisso aqui, que vocês não fazem ideia, minhas queridas raposas. Ok. Nossa, essa silêncio é muito forte. Ok. Consegui. Subindo. Essa fase marronzinha, ela é uma das fases mais tranquilas do Tower. Mas tem umas que são terríveis e cabulosas. Ô, meu Deus do céu. Calma. Calma, Larry Fox. Não fique nervosa, minha filha. Ok. Oxe, oxe. Aqui. Ok. Meu Deus. É que assim, raposas, o problema não é passar. O problema é que tem fases de leis que são fortes e a gente não consegue enxergar. Ok. Vamos ter que esperar. O bloco amarelo. Ih, tadinho. Alguém caiu lá de cima. Coitado ou coitada. Eu não vi se era uma menina ou um menino. Ok. Ai, vamos lá. Essa fase aqui me deixa nervosa. Ok. Essa fase amarela é bem complicada, né? Mas tem que ter muita paciência pra passar por ela. E a garotinha caiu, tadinha. Galerinha, um truque nessa fase amarela. A gente tem que dar um salto certo. Por quê? É, eu dei um salto errado pra vocês verem. Hum, ok. Tem um salto certo que você consegue ficar paradinho sem o bloco ficar girando. Mas eu dei um salto errado. Mas eu dei um salto errado. Como vocês podem ter visto. Como vocês viram. Eu pulei errado. Mas tudo bem. Aqui, eu tô tranquila por enquanto. Vamos lá. Vamos fazer essa fase aqui de novo. Ai, eu fico nervosa pra passar por isso aqui que vocês não fazem ideia, raposas. Gente, eu tenho um medo de botar a cabeça, não sei o que que vocês não fazem, não tem noção. Mas tá. Tá de boas por enquanto. Quase eu fiz besteira. Quase eu fiz burrada. É, eu caí. Ok. Bom, vamos esperar a próxima partida. Porque já tiveram tempo. E não vai dar tempo de eu chegar lá em cima. Então, eu já volto com a outra partida. Bom, vou aproveitar pra comprar mais um efeito. Ok, partiu. Uh, que efeito bonito. Vamos comprar mais dois. Vamos ver. Uh, esse também é bonito. Gostei. Partiu. Então, agora, vamos subir a torre. Subir. Vamos subir na torre. Que fase é essa, gente? Meu Deus do céu. Misericórdia. Olha, essa fase, raposo, é bem tensa, viu? Se a gente faz um errinho que a gente faz, a gente cai. Uh, conseguimos. Menos mal. Ok. Ah, é a fase do cofre. Bom, galerinha. Eu vou aproveitar. Como eu tenho, eu vou usar minha mola. Ok. Misericórdia. Oxe. Oxe. Essa mola tem hora que eu não sei o que acontece com ela, viu? Galera, eu acho que eu vou ter que comprar uma mola pra subir nisso aqui. Eu não consigo subir. Ai, consegui. Meu personagem agarrou no negócio. A mola amarela não tá funcionando. Não sei se vocês também já perceberam isso. Né? Mas fazer o quê? Subir no cofre. Alguém colocou mais tempo. Jesus. Tá. Estou na fase vermelha. Hum, gente do céu. Quase eu me relo ali no laser. Jesus. Ok. Ih, alguém caiu. Tadinho ou tadinha, né? Porque não deu pra ver se é uma menina ou um menino. Que fase é essa? Ah, é aquela fase de... Esteira. Ah, meu Deus. O Thor adora uma fase de esteira, né, raposas? Eu não sei se vocês já perceberam. O Thor usa as fases de esteira e laser. Ah, meu Cristo. Acho que a pessoa deve ter caído aqui, tadinha. Calma. Hum, deixa eu ver. Beleza. Ai, esse salto aqui é bem... E eu caí também. Ah, que bonito. Eu vou colocar uma coisa aqui pra ajudar o pessoal. Pera aí. Vamos colocar isso aqui. Isso. Coloquei escudo pra todo mundo ficar alegrinho. Agora dá pra nós passar. Simbora. Simbora passar isso aqui. Meu Cristo, eu não tô enxergando nada. Opa, o menino caiu, tadinho. Ô, meu filho, cuidado. Opa. Aqui. Olha, abriram o cofre. Tá, vamos subir isso aqui. Meu Cristo, eu sempre erro esse salto. A minha personagem não agarra isso aqui, gente. Deixa eu pôr um negócio aqui pra nos ajudar, vai. Pronto. Acho que é mais fácil. O pessoal pular. Olha, gente. A garotinha ali tem um efeito super bonito. Partiu. Acho que agora dá pra nós passar isso aqui. Meu Deus, eu vou bater a cabeça. Tudo bem. Minha filha, cuidado, minha filha. Minha, nossa senhora. Ok. Agora dá pra nós passar essa fase super tranquilos. Minha filha, você tá com medo? A menininha acho que esqueceu que tá com escudo, gente. Minha filha, cuidado. Ah, meu Cristo, eu não acredito que alguém já ativou a torre. O pessoal não sabe ter paciência, raposas. Eu falo pra vocês que o pessoal aqui parece que quer pegar o trem, o bombe. Mas ninguém sabe esperar a gente subir a torre. Oh, meu Cristo, terno. Ok. Opa. Quase. Quase a gente cai. Mas pelo menos a gente tá perto da fase azul. Sim, bora. Última fase. Opa. Devagar. Agora, como a gente tá com o jump, a gente tem que ir devagar. Misericórdia. Meu Deus, calma. Calma. Ai, meu Deus, calma. Minha, nossa. Ai, o pessoal não sabe ter paciência lá. Já colocaram... Meu Deus do céu. Calma, 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 calma. Minha filha. Ai, eu não acredito que o pessoal fez isso de propósito, né? Mas vamos lá, comprar mais defeitos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Chegou, veio coisa nova. É. Ok. Vamos passar mais uma vez. Cuidado. Agora, não dá pra comprar mais efeito, porque eu já comprei, já só tenho 400 de pontos. Mas, vamos ver se eu consigo juntar 500 pra comprar mais um efeito e terminarmos o nosso vídeo. Ok. Meu Cristo. Minha Nossa Senhora. Quase eu caio. Jesus. Vamos lá. Ok. Consegui. Conseguiu. Essa fase vermelha é um pouco complicada, mas tudo bem. Minha filha do céu. Vai devagar. Eita, nós, hein? Olha as asas daquela garotinha, raposa, que bonita. Lembra as asas da Fernanda Treta, do diário do casal. Ok. Pronto. Que faz a... Nossa. O Thor repetiu as fases, raposas. Tudo bom, Thor. Você adora... O Thor também é dessas, de repetir as fases. Ok. De buenos. Oh, meu Deus. Calma. Aí. Conseguimos. Vamos embora daqui. Vamos sair daqui. Hum, tá. Ok. Ok, ok. Ok. Aí. Pelo menos ainda ninguém chegou lá no topo pra ativar a Thor, os apressados do Thor. Ok. Calma. Calma aí. Calma aí. Calma. Calma aí. Consegui. Prontinho. Partiu. Meu Deus. Eu acho muito engraçado quando o Thor... Quando o Thor repete as mesmas fases. É muito engraçado isso. Ah, eu me pergunto. O que será que ele está pensando pra repetir a mesma fase, né? O dom do Thor. O criador do Thor. Iiii... Fases com lasers. Ok. Falta pouquinho. Falta pouquinho. Ai, que susto, velho. Gente do céu. Meu Deus. Falta pouquinho agora. Iiii... Essa fase me deixa nervosa. Raposas do céu. Jesus do céu. Ai, meu Deus. Calma, 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 calma. Ai, meu Deus. Ok. Ufa. Menos mal. Ai, eu tenho medo de errar esse salto, raposa, nessa fase vermelha que vocês não têm ideia. E até vou ficar quieta depois dessa. Ah, não. Não acredito. Minha filha, cuidado. Ai, eu relei. Eu nem vou arriscar subir de novo porque já tiveram tempo. Bom, raposinhas. Eu não sei se eu vou conseguir comprar mais um efeito. Eu vou tentar aqui. E se eu conseguir juntar mais 500 pontos, eu compro o último efeito. Senão eu termino o vídeo. Já volto com vocês. Minhas queridas raposas, eu consegui juntar o último ponto que faltava, né? Tive que entrar no protesta pra conseguir os últimos pontos que faltavam. Então, vamos comprar o nosso último efeito. Pronto. Efeito comprado. Acho que vem o efeito repetido, mas não tem problema. E bom, a gente só ficou com três pontos. Eu espero muito que vocês tenham gostado, minhas raposas. E até o próximo vídeo. Fui!